O que posso ajudar o senhor? Fortunato, eu preciso de um dinheiro pra começar a trabalhar no aplicativo e só o senhor pode me ajudar Oh, coisa linda um menino novo desse querendo dinheiro pra começar a trabalhar vou emprestar agora da rua, como é o seu nome? Pedro Icro, nome de rico Negócio fechado e agora eu vou começar a trabalhar no aplicativo vai com Deus menino bom, vai trabalhar no aplicativo eita que diabo é isso menino? que veio que tá trabalhando, tá aviçando em pleno meio dia no pingo do sol eu tô trabalhando, seu Fortunato e você não me pediu dinheiro emprestado pra trabalhar de Uber? Uber não eu pedi dinheiro pra trabalhar no aplicativo e que aplicativo é? é esse da dança que tá na moda isso é do mer que o senhor tá me atrapalhando é, essa quem dançou fui eu ah 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 Amém.